Gente, querida, é muito bom poder meditar na palavra de Deus e ter o privilégio de poder aplicá-la em nossa vida e desfrutar dos seus benefícios. Em Gênesis 17, Deus se apresenta a Abrão como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Alguns pensam que Shaddai é um termo que vem de uma raiz cujo significado é seios. Isso significaria, metaforicamente, que Deus é quem nos supre, supri as nossas necessidades, visto que com os seios a mulher alimenta seu filho. Nesse caso, o poder El, de El Shaddai, agora viera para suprir todas as necessidades de Abrão. Mas por que Deus revelaria esse nome, El Shaddai, a Abrão, nessa ocasião, depois de 13 anos de silêncio? Por quê? Preste muita atenção. A resposta é porque Deus estava prestes a dizer a seu amigo que Sarai daria à luz um filho. O Senhor queria que Abrão soubesse que ele é o Deus absoluto e Todo-Poderoso e que nada é difícil demais para ele. Deus diz 12 vezes nesse capítulo o que fará. Farei, estabelecerei, dartiei. E veja que coisa impressionante. Preste muita atenção agora. Depois da batalha de Abrão com os reis, você lembra do capítulo 14? Se você não assistiu a esse vídeo, assista, pois você vai aprender muito. Vamos lá. Depois da batalha de Abrão com esses reis, Deus se dirigiu a ele como um guerreiro e disse que era seu escudo. Olha só que coisa interessante. Quando Abrão refletiu sobre o fato de ter rejeitado a riqueza do rei de Sodoma, pois este rei havia oferecido bens a ele, mas ele já havia aprendido a lição e simplesmente se negou a receber qualquer presente deste rei, Deus disse para ele que ele era o seu galardão, dizendo para ele claramente que o seu galardão será sobre modo grande. Gênesis 15.1 E nesse capítulo agora, 17, quando Abrão e Sarai estavam amortecidos, Deus lhes garantiu que ele era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que era mais do que suficiente para realizar o milagre do nascimento do Filho da Promessa. Deus vem até nós da forma que mais precisamos. Eu vou repetir. Deus vem até nós da forma que mais precisamos. Você está entendendo a profundidade contida nessa verdade? Você pode dizer amém? Não se esqueça disso. Deus conhece as suas necessidades. Deus conhece todas as suas lágrimas. As que rolaram, as que ficaram no coração e as que você nem se lembra mais. Deus conhece todos os seus problemas. Mas permita-me dizer uma coisa para você. Deus não apenas conhece. Ele é a solução. E o que é mais maravilhoso é que, além de ser o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente Deus, e de ser onisciente, pois Deus conhece todas as coisas, e de ser onipresente, pois Ele está em todo lugar, nesse vasto universo, de forma plena, Ele é, acima de tudo, amor. Ele pode ser o que quiser. Ele poderia ser ódio e ninguém poderia fazer nada a respeito. Ele poderia ser injustiça e quem poderia se opor? Ele simplesmente é amor. Apesar de toda a podridão humana, Ele continua sendo aquilo que é. Ele é o eu sou. Ele não muda. Ele não foi ou será. Ele é. E o que faz toda a diferença é que Ele é amor. Esse Deus amoroso enxerga as necessidades de seus filhos e vem acudir-los, pois Ele tem planos para cada um de nós. Você jamais poderá compreender plenamente este fato. Jamais. Nós teremos uma eternidade para conhecer a Deus, mas nunca o conheceremos em sua plenitude. Esse Deus amoroso é muito mais amável do que você possa imaginar. Amém? Se Deus tem planos, quem você acha que pode frustrar o agir do grande? Eu sou do eterno El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A resposta é óbvia, não é? Nem você, nem eu, nem ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Que esta palavra traga esperança ao seu coração. Aleluia! Ajude-me a levar essa palavra para outras pessoas também. Compartilhe esse vídeo com alguém importante para você. Faça isso agora, ok? Você tem recebido de graça a palavra de Deus, assim como eu tenho recebido. Então, faça o mesmo. Leve esta palavra adiante. Marque alguém. Compartilhe no seu story, se você estiver no Instagram, ou compartilhe no seu Facebook, se você estiver no YouTube, por exemplo. Compartilhe com algum contato. Isso pode mudar a vida de alguém. Mas antes de compartilhar, diga o quanto você ama esse Deus bendito. Abra o seu coração para Deus e tente expressar através de suas palavras o quanto o ama. Isso vai alegrar o coração de Deus, vai alegrar o seu coração e vai trazer alegria aos corações daqueles que lerem o seu comentário. É claro que eu vou ler. Faça isso. Isso é muito importante, tá? Até amanhã.